Oi, Tatiane, tudo bem? Que bom que você se interessou. Quer dizer que provavelmente você é uma dimensional também, né? Então, você fez algumas perguntas que eu vi, e essa, né? Para que... mas... para que... Mas se vão transmutar, para que se dá de modelo e moeda digital, né? 2028 tá perto, isso, que a gente vai... Quem assumiu o compromisso vai, e quem ficar? Porque a gente é pouco, né? Comparado com a população mundial. Então, a gente tem que ajudar a população mundial a mudar tudo, né? Porque tem muita miséria, muita coisa horrível que acontece no mundo, né? Então, é o jeito de a gente sair e deixar esse legado. Lá em Dubai, Emirados Árabes, né? Tem vários árabes que já estão querendo replicar essa cidade. Muita coisa já está acontecendo. Dá que ela está fazendo várias parcerias, né? E essa cidade modelo é desde energia elétrica infinita, por causa das tecnologias que os seres vão começar a passar, né? Até o sistema monetário, né? E essa questão da energia taquiônica, né? Que faz a gente poder se sentir bem. Por isso que quem vai para... Para o Egito, nas pirâmides, né? Acaba até se sentindo bem perto das pirâmides, porque ela gera esse tipo de energia, né? Bom, então a nossa missão é deixar esse legado. É deixar a coisa melhor do que está. Acabar com esse sistema que está hoje, tá? Se você viu os outros vídeos, né? Tem muita manipulação, muita coisa. E o último vídeo que eu fiz, eu falei como que a nossa raça existiu, né? Foi criada. E que a gente só densificou nessa raça que foi criada pelos Anonaks, né? Então, a gente é parecido com os Anonaks, só que menorzinho, porque parte dos genes foram usados, tá? Vai acabar o tempo, galera. Mas a gente deu para responder...